Finalmente chegou o dia. E nós chegamos em Budapest, estamos no aeroporto novamente. Chegamos na Rússia. Nós chegamos em Budapest. Acho que esse é o primeiro realmente perrengue que eu passo nessa viagem. Esse pendaval. Ah, minha cadeira voou. E agora eu tô ajudando o policial a botar as ovelhas de volta no cercado. Essa foi, com certeza, a trilha mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. Esse é o maior aléto de uma liga. E é o maior aléto de uma liga. Esse é o maior aléto de uma liga. E isso não é tão grande, é um pequeno. E é um no aléto de uma liga. Tchau, tchau. Tchau.